A Maria Marta está perguntando, não entendeu de 3 a 4 vezes que é do PRP. Está ficando 5, não é 4, né? 3 a 5 vezes, que ela fez a má palavra. 3 a 5 vezes, Marta, é a concentração ideal das plaquetas. Então, você não pode pegar a plaqueta e centrifugar de modo que você tenha 10 vezes a concentração do plasma regular, do sangue regular. Então, se um paciente, por exemplo, ele tem 200 mil plaquetas por mililitro cúbico, depois do processo, para este paciente tem que ficar entre 600 mil e entre 1 milhão de plaquetas. Não pode ficar com 2 milhões de plaquetas, porque daí ele entra num processo de inibição dos fatores de crescimento. Ele não ajuda, ele começa a atrapalhar. Então, o processo de centrifugação tem que sempre ficar nessa faixa, 3 a 5 vezes, multiplicar de 3 a 5 vezes os níveis basais do material. Porque se você começa a ter os fatores de crescimento em maiores concentrações, você acaba inibindo a ação de alguns dos fatores de crescimento. Então, essa concentração é para que você consiga ter a atuação de todos sem grandes inibições. Senão, é um surto de coisas que você vai fazer porra nenhuma. Tem muita coisa aqui, não sei o que fazer, vou fazer porra nenhuma. É quando tem muita informação e não tem informação nenhuma. Você conhece o Instituto Velasco? Nós somos um centro de informação de saúde que existe desde 1987. Aqui, nós falamos muito sobre implantodontia e sobre harmonização facial. E eu quero fazer um convite para você. Se você acessar o nosso site, www.institutovelasco.com.br, nós temos um blog que toda semana tem artigos para vocês. Tem artigos, tem TCCs, tem cursos gratuitos, tem e-books. Basta você acessar lá toda semana que alguma coisa nova vai aparecer. Você pode, inclusive, se inscrever na nossa newsletter semanal. Toda segunda-feira, às 9 horas da manhã, você recebe as novidades. E aqui no YouTube, toda semana, nós temos aulas para vocês. Ou são aulas, ou são lives, são encontros que você pode participar sempre. Então, inscreva-se no nosso canal, clique nas notificações e você vai ser avisado semanalmente das nossas atividades. Até daqui a pouco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho